O que é essa ideia de elementos da Constituição? Elementos é o seguinte, o que contém? Mais ou menos você pega uma empada e fala, essa empada aqui tem o que? Tem palmito, tem azeitona, tem a massa. Então é mais ou menos a mesma coisa. A empada constitucional é composta do que? Qual a função das diversas normas que ali se encontram? Há uma definição muito tradicional sobre os elementos da Constituição. Então nós temos elementos de organização do poder público, organização da burocracia, da administração, dos entes governamentais. Então são chamados elementos orgânicos, elementos de estruturação. Quando a nossa Constituição vem e diz assim, somos uma república federativa, os Estados têm essas e essas e essas competências, nós estamos diante de um elemento orgânico. temos os elementos limitativos, que são de extraordinária importância. São os artigos da Constituição que estabelecem direitos, que limitam o poder do Estado. Então, olha, não pode haver crime sem lei anterior que o defina. Isso é uma limitação ao poder. E, portanto, a Constituição tem vários e vários desses itens limitativos. O rol dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º, por exemplo, se insere nesse conceito de elementos limitativos da Constituição. Temos os elementos socioideológicos. Nós já sabemos pela aula anterior que a nossa é uma Constituição eclética. ela não tem uma única ideologia. Nós já sabemos que a nossa é uma Constituição plástica, bastante suscetível à interpretação. Então, quais são os elementos socioideológicos? São aqueles que indicam mais ou menos qual o perfil que a sociedade tem ou deve buscar. E a nossa Constituição faz isso, por exemplo, quando insere entre os fundamentos da nossa República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tenta conciliar. Então, qual que é a nossa ideologia? Não, aqui tem livre iniciativa, nós somos capitalistas, mas, olha, tem que proteger o trabalho. Tem aqui a proteção do direito de propriedade, mas tem a possibilidade da reforma agrária, por exemplo, nas propriedades que não atendem à sua função social. Então, esse tipo de norma é chamada de norma socioideológica. Bom, existem normas de estabilização constitucional. Então, são normas que prevêem certas medidas que podem ser adotadas em situações excepcionais, em situações de crise, por exemplo, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, são aqui elementos de estabilização constitucional. E, por fim, elementos de aplicabilidade. A própria Constituição dizendo como deve ser aplicada. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz isso. As normas definidoras e direitos e garantias fundamentais são de aplicabilidade imediata. Então, dentro dessa visão mais tradicional, a Constituição é composta por elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização e de aplicabilidade. Vamos falar, colegas, embora brevemente, porque o edital deixa isso implícito, mas não inclui ostensivamente. Então, vamos dar uma noção para vocês, mas não vamos nos demorar demais. Vamos falar sobre poder constituinte. Então, está lá, poder constituinte pode ser de fazer uma Constituição ou de reformá-la. Poder constituinte de fazer a Constituição, poder constituinte originário. Poder constituinte de reformar a Constituição, poder constituinte derivado ou reformador. Esse poder constituinte originário, de acordo com uma orientação tradicional, tem essas características que vocês estão vendo aí no quadro. É um poder ilimitado, é um poder de natureza política que inicia a ordem jurídica da sociedade. Então, dentro dessa concepção, bom, eu vou fazer uma nova Constituição, faço do jeito que eu quiser. Não tem nenhuma limitação que venha do passado. Então, eu posso aqui, vamos nos reunir numa Assembleia Constituinte e vamos fazer tudo do nosso modo. Se não tem limites, não tem direito, colegas. A ideia de direito é estritamente ligada à ideia de limites. Se eu posso fazer qualquer coisa, é evidente que esse poder constituinte originário teria uma natureza política. Cria o direito, mas tem natureza política. E, por fim, ele teria essa marca da inicialidade. Estaríamos criando, a partir dessa nova Constituição, uma nova ordem jurídica. Só um comentário crítico. Hoje em dia, as pessoas não trabalham mais muito com essa ideia. Ela parece um pouco ingênua, né? De um poder inicial, que pode fazer qualquer coisa, não tem limites. Porque, hoje em dia, a gente trabalha com a ideia de que os direitos humanos servem de limites, inclusive para o poder constituinte originário. Ou seja, uma nova Constituição vinda num sentido que desrespeite direitos humanos, oprima as mulheres, por exemplo, seria uma ordem constitucional ilegítima. Portanto, mesmo o poder constituinte originário teria, ao menos, esse limite, o respeito aos direitos humanos. Preciso lembrar que o poder constituinte originário nem sempre vem numa revolução. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, a Constituição de 1988 surgiu de um congresso. O Congresso Nacional ganhou poderes constituintes. Não houve uma revolução ali, não houve uma guerra, não houve uma conturbação. Mas, ainda assim, era poder constituinte originário. E a ideia principal é desrespeitar os grilhões, os limites da situação anterior. Fizeram a Constituição com liberdade, não ficaram, ah, mas aqui a carta antiga dizia isso, dizia aquilo, fazia assim. Não. Começaram do novo, começaram do zero e, portanto, quando isso acontece, mesmo sem uma revolução, poder constituinte originário. E o reformador, professor, que ideia é essa? Vejam, a Constituição pretende ser um documento que guarda uma estabilidade. É um documento que foi feito para durar, mas nós sabemos que, muitas vezes, alterações, modificações são necessárias. Esse poder de reformar a Constituição é o chamado poder constituinte derivado reformador. E aqui não há dúvida de se tratar de um poder limitado, porque a Constituição estabelece uma série de restrições, e também de um poder jurídico que vem da Constituição. Existe uma outra modalidade de poder constituinte derivado, ela é própria de um Estado federal, como o Brasil. Então, no Brasil, o que nós temos? A Constituição federal, constituições estaduais, leis orgânicas municipais. Quem diz que tudo isso pode acontecer é a Constituição federal. Então, essa possibilidade de que os Estados tenham Constituições, por exemplo, decorre da Constituição federal. Daí se falar em poder constituinte derivado decorrente. Em síntese, nós temos no Brasil, ou nós temos o fenômeno constitucional, pode implicar num poder constituinte originário e num poder constituinte derivado, seja para reformar a Constituição, seja para dar Constituições a estados ou municípios, por exemplo. A título de esclarecimento, eu preciso dizer que nós tivemos no Brasil, e a Constituição de 88 previa isso, o chamado poder de revisão constitucional. O que era isso? Era uma oportunidade para que a Constituição de 1988 fosse modificada de uma maneira mais facilitada. Houve, o Congresso se reuniu com poderes de revisão, nós temos emendas constitucionais de revisão, só que esse poder se exauriu. Ele podia ter acontecido ali uma vez, ele aconteceu, acabou, já era, tchau. Hoje não há falar mais em revisão constitucional. Hoje, podemos modificar a Constituição de duas maneiras. Hoje se fala em modificação constitucional formal e modificação constitucional informal. Que conversa é essa, professor, de modificação constitucional formal e informal? Como é que é isso? Muito conhecido também como mutação constitucional formal e modificação constitucional informal. Mas é só aquele gosto que a gente tem no direito por palavras mais raras, né? Então, é a mesma coisa que modificação constitucional formal, modificação constitucional informal. Vamos falar da primeira que é mais singela, mutação constitucional informal. Do que se trata? Mudar a Constituição a partir de uma nova interpretação. Modifico a Constituição com uma nova interpretação daquele mesmo texto. Não mexi na letra, não mexi no texto, estou simplesmente interpretando aquilo de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Isso acontece muito, né? Então, olha o que se quer dizer exatamente com esse conceito aqui. Aí vem lá, às vezes, uma decisão do Supremo e fala, olha, aqui tem que ser interpretado assim ou assado. Então, se essa nova interpretação se solidifica, se estabelece, é como se eu estivesse modificando a Constituição. Bom, quem é que pode modificar a Constituição dessa maneira? Qualquer pessoa que esteja interpretando a Constituição. E é por isso que se diz que esse poder de modificação constitucional informal seria uma espécie de poder constituinte difuso, porque todo mundo poderia exercê-lo simplesmente reinterpretando a Constituição. Colegas, a ideia na prática não é bem essa, né? Porque não adianta nada. Eu aqui, estou aqui no curso do professor Neaf, aí tem um artigo da Constituição, aí eu estou lendo. E você fala, oh, puxa vida, acho que esse artigo tem que ser interpretado de uma maneira diferente dessa. Bom, provavelmente nada vai mudar. Ok? Então, em tese, haveria esse poder disseminado na sociedade. Mas, na prática, é só uma nova interpretação feita, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal que vai repercutir. Ok? Bom, de qualquer forma, isso é a mutação constitucional informal. Mas não existe uma maneira de modificar, agora sim, o texto da Constituição? Não existe uma maneira de modificar a redação de um artigo constitucional? Acrescentar uma coisa, excluir outra? Claro que existe. Essa é a chamada modificação constitucional formal. E se dá por meio de emendas constitucionais. Colegas, também não vou me aprofundar muito nesse assunto, o edital não o menciona diretamente, mas só para vocês terem uma boa noção. Bom, modificar a Constituição não é fácil. Já sabemos que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Então, é muito mais difícil modificá-la do que modificar uma lei, por exemplo. E por que isso é difícil? Porque nós temos limites de iniciativa. Vejam aqui, iniciativa, quórum, procedimento, limites de reapresentação, limites circunstanciais. Aqui não tem esse acento circunflexo. E nós temos as famosas cláusulas pétreas. Não é fácil modificar a Constituição. Tudo bem, modifico a toda hora, mas juridicamente é difícil. Quem é que pode propor uma modificação da Constituição, por exemplo? Não é qualquer deputado. Não é qualquer senador. É só um terço de deputados, ou um terço de senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas. O único que sozinho pode propor uma modificação constitucional é o presidente da República. E vejam, não estou falando de aprovação, estou falando de proposição. Quem é que pode propor uma modificação no terço da Constituição? O presidente da República, ou um terço de deputados, ou um terço de senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais. Bom, uma vez proposta essa alteração constitucional, uma vez feita a PEC, Projeto de Emenda Constitucional, uma vez feita essa proposição, ela precisará contar com a anuência de 60% do Congresso Nacional. Ou seja, é a mesma coisa que dizer 3 quintos dos votos dos deputados federais, 3 quintos dos votos dos senadores. Cada casa precisa aprovar com quórum de 60% aquela modificação. É mais difícil de alcançar. É mais do que a maioria absoluta, por exemplo. É 60% aqui. Bom, e além disso, são duas votações na Câmara e duas votações no Senado. Se começou no Senado, vota uma vez no Senado. Alcançou 60%, vota de novo. Alcançou mais 60%, vai para a Câmara. Alcançou 60%, vota de novo. Alcançou 60%, está pronto. São quatro votações, portanto, duas na Câmara e duas no Senado. Muito cuidado aqui, colegas. A emenda não vai à sanção presidencial. Cuidado com isso, hein? Emenda não é lei. O que vai à sanção do presidente é lei ordinária e lei complementar. Emenda não vai. Emenda é promulgada pelas casas do Congresso Nacional. Bom, se a matéria, se o teor de uma emenda constitucional, se esse teor for rejeitado, só na sessão legislativa do ano seguinte é que se pode repropor. Ou talvez, quando muito, numa convocação extraordinária do Congresso no fim do ano. Mas na mesma sessão legislativa, eu não posso repropor o texto de uma PEC que tenha sido rejeitado. A sessão legislativa, vejam aí, começa em 2 de fevereiro, vai até 17 de julho, recomeça em 1 de agosto, vai até 22 de dezembro. Então, se o texto de uma PEC for rejeitado, eu só posso repropor no ano seguinte. Ou numa convocação extraordinária no final do ano. Existem limites de circunstância para uma reforma constitucional. Ou seja, se determinados eventos estiverem ocorrendo, a modificação constitucional não é possível, ela não é permitida. Que eventos são esses, professor? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Enquanto tivermos um estado de sítio, um estado de defesa e uma intervenção federal, não poderemos modificar a Constituição. Estado de defesa e estado de sítio são situações nas quais a própria Constituição autoriza severas limitações de direitos fundamentais. É um fortalecimento do poder público à custa de severas limitações de direitos fundamentais. As limitações são um pouquinho mais brandas no estado de defesa e muito mais severas no estado de sítio. Então, é muito razoável que nesse período de excepcionalidade não se possa alterar a Constituição. Da mesma maneira, uma intervenção federal é uma providência drástica. A União afasta a autonomia dos estados ou do Distrito Federal. É claro que também nessa situação não convém modificar a Constituição. E por fim, colegas, temos as famosas cláusulas pétreas. Certos itens da Constituição, não é que não se possa modificar esses itens. Cuidado! Eu não posso modificar com o propósito de revogar. Eu não posso modificar se a minha modificação tem essa índole revocatória. Ou como diz a Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tendente a revogar, a federação, o voto direto, a separação de poderes, e os direitos e garantias individuais. Então, nesses itens aqui, a Constituição proíbe a própria mudança. A não ser que a mudança seja generosa, seja ampliativa desses itens. Para restringir, não pode. E eu termino essa abordagem, colegas, dizendo de algo que andou sendo muito perguntado em concursos públicos. Vejam os queridos amigos que nós temos aqui quatro conjuntos de cláusulas pétreas. Que conjuntos são esses? A federação, o voto, a separação de poderes, e os direitos e garantias. A pergunta que eu formulo para os meus distintos estudantes é a seguinte. Posso acrescentar aqui um quinto item? Item número cinco? São quatro. Olha, mas eu quero acrescentar uma nova, um novo conjunto de cláusulas pétreas. Posso? Não posso. Não é possível. Cláusula pétrea, quem faz, é o constituinte originário. O constituinte reformador não pode mexer nisso. Ele não pode acrescentar aqui um quinto conjunto. Muitos falam, ah, vamos botar aqui o presidencialismo. Não pode. Quatro conjuntos de cláusulas pétreas e é só. Sabem por quê, queridos amigos? Porque a cláusula pétrea, num certo sentido, é antidemocrática. Ai, professor, como assim? Ué, é antidemocrática. Se todo mundo aqui quiser votar e acabar com a federação no Brasil, e todo mundo votar nesse sentido, nem assim a mudança seria possível. Porque é uma cláusula pétrea. Mesmo que todo mundo concorde, nos marcos da Constituição não tem jeito. Ora, e portanto, ampliar uma cláusula pétrea é ampliar essa impossibilidade de resolver algumas questões, por exemplo, pelo voto ou pela opinião da maioria da sociedade. Então, não. Cláusula pétrea é feita pelo constituinte originário, o constituinte reformador tem que obedecer, mas ele não pode acrescentar um novo conjunto. Tudo bem? Entretanto, olham só, cuidado com a pegadinha, né? Professor, mas eu estou vendo aqui que um desses conjuntos se refere aos direitos e garantias individuais. Eu posso acrescentar um novo direito e garantia individual? Claro que pode. Problema nenhum. Está ótimo, faça isso. Não vejo nenhuma dificuldade. Ué, professor, mas você falou que não pode acrescentar um novo conjunto? Um novo conjunto? Não. Um novo elemento aqui dentro desse conjunto já existente? Perfeitamente possível. Nós tivemos emendas constitucionais que incluíram, por exemplo, direito à moradia, tivemos emenda constitucional que instituiu a duração razoável do processo. Não há nenhum problema em relação a isso. Desde que eu fique, desde que caiba numa dessas quatro portas que estão trazidas aqui pela Constituição. Muito bem, colegas. Prosseguindo nessa nossa verdadeira introdução à Constituição, eu falei que o poder constituinte reformador, o poder constituinte derivado podia ser reformador e podia ser aquele que autoriza os Estados a terem constituições próprias. Como é que se chama isso? Poder constituinte derivado decorrente. Então, estou falando nesse momento para colegas das mais diversas unidades da Federação Brasileira e, portanto, em cada um dos Estados, meus queridos amigos, e também no Distrito Federal, nós temos lá, nos Estados, constituições. No Distrito Federal, a lei orgânica do Distrito Federal, no município, a lei orgânica do município. Ora, é a Constituição Federal que traz essa autorização. Poder constituinte derivado decorrente. Que deve obedecer aos princípios constitucionais, deve obedecer a todas as limitações que a Constituição Federal traz para Estados, Distrito Federal e municípios, que são conhecidas como normas centrais da Constituição. Muito bem. Uma palavrinha sobre outro tema, também introdutório, de grande importância. O que acontece quando surge uma nova Constituição? O que acontece com a ordem jurídica que existia quando do surgimento de uma nova Constituição? Acontece o seguinte, a Constituição anterior é revogada, toda ela, não sobra nada. E as normas infraconstitucionais podem ser recebidas, podem ser aceitas, desde que o seu conteúdo não contrarie o conteúdo. da nova Constituição. O exame aqui é de conteúdo, cuidado, hein? Não é de forma. O Código Penal, a parte especial, é um decreto-lei. A Constituição Federal diz que só lei pode definir crimes, mas isso não significa que essa parte especial do Código não tenha sido recebida. Era decreto-lei, foi recebida como lei. A Constituição pode fazer isso. normas que são incompatíveis com a nova Constituição são revogadas, normas que não são compatíveis são aceitas e precisam passar a ser interpretadas ao sabor da nova Constituição. Muito bem, eu vou fazer agora um fecho desse nosso temário com uma brevíssima apresentação da nossa evolução constitucional. Essas que estão no quadro são as Constituições que tivemos no Brasil. A de 1824 foi a primeira, uma Constituição outorgada pelo Imperador Dom Pedro I. Era uma boa Constituição, a mais longeva que tivemos no Brasil, ela teve vigência até 1891, mas o fato é que ela não libertou os escravos. Então, ela é muito criticada por isso. A Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. O Brasil era até então a monarquia muito centralizada e se tornou uma república com certo grau de descentralização. A Constituição de 1834, feita depois da Revolução de 1830, teve vida efêmera, porque logo depois, em 1837, surgiu a Constituição do Estado Novo. Essa Constituição de 1837 aceita aquela ideia de Constituição semântica, porque ela ficou ali e não valia para nada. o Brasil se tornou na época uma verdadeira ditadura. A Constituição de 1846 foi a Constituição depois do Estado Novo, depois do Getúlio Vargas e agora sim foi uma Constituição democrática. Ela subsistiu até 67 quando houve a primeira Constituição feita já no regime militar. Essa Constituição foi feita por um Congresso Nacional que não tinha muita liberdade, mas foi feita pelo Congresso. Ainda assim, a maior parte da doutrina diz que era uma Constituição outorgada, porque não tinha muita liberdade. Dois anos depois, ela foi emendada, a Emenda Nº 1. Então, muitos dizem não existiu uma Constituição de 69, na verdade, foi a Emenda Nº 1 à Constituição de 67. Mas essa emenda era tão ampla, colegas, ela dizia assim, ficam mantidos tais e quais artigos constitucionais e os outros passam a ter a seguinte redação. Então, para muita muita parte da doutrina e eu também penso assim, foi uma nova Constituição de 69. E hoje, vivemos sob a égide da Constituição de 1988, que já sabemos, é a Constituição mais democrática da nossa história, é uma Constituição dirigente, é uma Constituição detalhista, é uma Constituição cheia de normas programáticas, mas, colegas, de novo, é a melhor Constituição que já tivemos na nossa história. Então, termino aqui esse nosso segundo encontro introdutório aqui para os estudos constitucionais e no terceiro encontro falaremos sobre princípios da Constituição brasileira de 1988. Então, por enquanto, obrigado a todos pela atenção. e aí e aí